Sozinho nesta cidade Na bebida e na ogia Aquele corpo moreno É doce mas tem veneno Já me pertenceu um dia Seus carinhos não tem dono Mas sei que eu posso comprar Minutos de falsos prazeres Meus desejos saciar Vou cometer uma loucura Neste ambiente vulgar Hoje aqui na zona sul A dama da boate azul Comigo vai ter que ficar A dama da boate azul Por quem eu fui me apaixonar Ela não ama ninguém Preciso me conformar É de um e é de outro É flor da noite, flor do bar Enquanto eu tiver o vintém Vai me chamar de meu bem Até o dia clarear Enquanto eu tiver o vintém Vai me chamar de meu bem Até o dia clarear Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau